Com a atitude arriscada de um homem, mas que deu certo e ajudou muito a polícia. Olha só, o homem estava em frente a uma biblioteca durante uma perseguição, quando viu um suspeito se aproximando. Ele colocou o pé na frente dele e o ladrão tropeçou, tá? E a imagem, olha só, o ladrão tropeça e em seguida a polícia consegue prender esse suspeito. O homem que colocou o pé mora nos Estados Unidos e tem dificuldade para andar. Ele disse que foi uma mistura de reflexo e adrenalina e o que ele fez acabou ajudando muitos policiais, porque o suspeito foi preso.